Boa tarde para você que acompanha a página Roberto Lira no Facebook, YouTube e Instagram Assalto em Croatá da Serra Assalto em Croatá da Serra Segundo informações, o fato ocorreu na zona rural de Croatá da Serra A vítima deste roubo de um assalto em Croatá da Serra Cidadão residente no sítio Barroca Cidadão de nome Irandi Segundo informações, o mesmo se encontrava em sua residência Quando quatro homens com armas de fogo Entraram pela porta da cozinha Onde anunciaram o roubo Colocaram todos os familiares da vítima Trancados em um dos quartos da residência E ficaram procurando por armas e dinheiro Após os homens se evadirem Tomando o rumo ignorado A vítima Percebeu que havia sido roubado Levado Um celular Samsung J5 Um celular Iphone Um notebook E um relógio Três relógios No caso Três cordões de ouro Um anel de ouro Duas caixas de ferramentas Peças de roupas e pares De sandálias De imediato A polícia militar Do destacamento De croatá Da serra Foi acionada Policiais Se deslocaram Até o local Onde ocorreu o roubo E colheram informações Acerca Do fato Onde Iniciaram As diligências Na qual Chegaram Até uma Residência Abandonada Localizada Em um sítio E lá Foram encontrados Na frente Da residência Um carro E uma moto De procedência Duvidosa Logo Em seguida Policiais Solicitaram Apoio Para realizar As buscas Na residência Onde Fizeram Deslocamentos Para o local Várias Composições Da polícia Militar Inclusive Equipes Também Do raio Os quais Juntamente Com os policiais Do destacamento De croatá Da serra Fizeram Uma busca No interior Da residência Onde foi encontrado Os materiais Roubados Ora Mencionados Também No local Foram encontrados Materiais Usados Na ação Delituosa Capacetes Munições De calibre 38 Intactas E um simulacro De pistola Também Uma espingarda Tipo Só cadeira Além De um veículo Corsa E uma moto Honda XRE300 Os homens Se evadiram Assim que Perceberam A presença Da polícia No local E entraram Em uma mata Tomando rumo Ignorado Os materiais Apreendidos Bem como Os veículos Todo o material Foi conduzido Para a delegacia Para os Procedimentos Cabíveis Fato este Ocorrido Na zona rural De croatá Da serra Nosso apoio cultural Lojas Hiper Eletro e lá Em Varjota Agora se abre E croatá Paulino K A melhor concessionária Da região Em Varjota Mercantil Sextão Do La O Leopoldo Em Heriotaba Próximo Ao galpão Dos feirantes Cleone Ximenez Empreendimentos Em Varjota Mavelaria Marmoraria E vidraçaria Qualquer momento Mais informações